Bom dia, trailerandos! Mais um dia que se inicia. Estamos aqui em Brasília, na casa do Ari e da Rose. Né, Diana? É isso aí. Fomos... nossa, deu até vergonha do jeito que eles receberam a gente pra esse ano. O Hotel Cinco Estrelas aqui. Nossa, impressionante. Putz, ter almoço, pediram pizza, cerveja, ficamos papiando ontem até às 11 horas da noite. Não deu nem pra acabar o vídeo depois da pizza que vocês viram aí, porque a gente capotou. E... dormimos gostoso, ficamos cansados também. No dia de pegar a estrada, a gente chegou aqui em Brasília já. A coisa fica meio tensa, né? Porque tá acostumado com estrada sem ninguém, né? Vamos ficar afundando ali. É. E aí de repente... Chega muita gente aqui, é complicado. Chega em Cidade Grande, fechando, negos entrando na frente, voando pra lá e voando de ser perdidos. Não sabe onde entrar, buraqueira. Nossa, cheguei aqui já. Relaxamos, hoje estamos... Trailer dele, irmãozinho aqui. Também é um Winneberg 1706 igual de gente. Agora estamos arrumando as coisinhas aqui, dando um tapa na casa, porque tá uma bagunça. Eu tô fazendo um cafezinho. E já já a gente vai dar um rolê, conhecer a capital federal deste Brasil varonil. Ok? Vocês vêm com a gente dar um rolê aí. A famosa rampa do Paralto. Quantos presidentes já subiram e desceram, hein? Legal. Pense numa bandeira grande, gente. É... Gigante, gigante. Não dá pra ter proporção daqui, mas... Pelo tamanho do pé ali, que é uma praça, quase. Você tem uma noção do tamanho. Muito grande, muito grande. Linda, lindo pavilhão nacional. Música 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 E estão se expandindo ali, né? Tem uns pambos ali, vão caçar. Esse barulho é de arara. São eles aqui. São eles. Isso não é de arara? Não, não é. São eles não. Estava fazendo barulho ali. A primeira coisa... Tira a partida em cada andar. A parteidão é enorme. Tira a partida ... com cores? Tira a partida em cada um. Tem uma área civilizada. Tem uma área de sar imposição. Se torna o atrito no meu lugar. Tira a partida no meu lugar. que a 난ça não. Então aqui é a igrejinha, também do Oscar Niemeyer, os azulejos decorativos de um artista chamado Atos Bulcão. Essa é a única obra dele que tem os azulejos figurativos, com as pombinhas, retratando alguma coisa. O resto é tudo, e nem é tão figurativo assim, para falar a verdade. Mas com boa vontade são pombinhas. Música Pessoal, aqui, como diz o texto aí, são unidades, são bairros fechados, as chamadas superquadras. Lúcio Costa é que planejou. E aí você tem residências com edifícios, áreas arborizadas, blocos residenciais, projetados pelo Niemeyer, Sérgio Rocha, Marcelo Graça Couto e outros arquitetos. A superquadra 308 é de Burle Marx. E nelas tem... Você encontra comércio local, como ali, tem quadro, algumas tem escola. Então é como se fosse um bairro planejado. São várias superquadras, vários pequenos bairros, vamos chamar assim. Quando Brasília foi projetada, essas áreas todas foram projetadas por esses arquitetos e construídas posteriormente. É realmente um modelo muito interessante, muito bonito, muito... Enfim, prático, bem interessante mesmo. Música 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 Então é agosto de 1833, Dom João Bosco, ou São João Bosco, um sonho que nesse paralelo aqui surgiria uma terra à beira de um lago e das águas que traria esperanças e coisa e tal. Então por isso ele acaba sendo cultuado aqui, porque aqui nasceu Brasília. Música Bem interessante essa história. Em homenagem foi construído esse monumento simples em forma de pirâmide, na beira do lago Paranuala, lá embaixo. Em homenagem a ele. Essa foi a primeira obra em alvenaria de Brasília, foi feita em 1957, construída em homenagem a São João Bosco, padre italiano, que teve um sonho profético em 1883, que anunciava o surgimento de uma terra prometida entre os paralelos 15 e 20 do hemisfério sul, nas duas margens de onde se formaria um lago. Brasília, né? Então, coisa meio profética. E a ermida, em homenagem a ele, foi feita aqui. Isso aí trailerando, esperamos que vocês tenham gostado da nossa passagem por Brasília, né Diana? Cerramos aqui então na ermida de Dom Bosco. Isso aí, se você curtiu aí o vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito aí, inscreva-se. Se inscreve no canal, aquela coisa toda, você já sabe. Siga-nos, ativa o sininho. Ativa o sininho, olha lá, olha lá. Isso aí, ensina ela, Rose. Vamos lá, olha lá. Se você curtiu o vídeo, o que tem que fazer hoje? Dá o like e ativar o sininho. Se não se inscreveu no canal, tem que se inscrever também. E a gente se vê trailerando por aí. Tchau. Então, pessoal, no final desse vídeo, a gente queria agradecer muito o Ari e a Rose, né Diana? Nossa, foi uma recepção assim, super calorosa, a gente nem imaginava. Ari e Rose, vocês estão no nosso coração. Obrigadão, a gente ficou na casa deles, vocês viram, hospedados lá, super carinho, levaram a gente pra passear por Brasília. E nossa, obrigadão. Valeu, esperamos voltar qualquer dia. Não sei se vocês vão esperar, mas a gente vai voltar qualquer dia. Valeu, passando por São Paulo, já sabe, já tem onde ficar também. Valeu. Tchau. 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 Tchau.